Música 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 Que ai eu tenho isso também, eu estou aqui com o Doki Doki Literature Club Rainclouds Meu olho está coçando pra caramba Acho que caiu caspa mas ok Ahn, bora continuar então Vejamos o que vai acontecer Olá Fucassi, você já pensou sobre o que O que você quer apresentar Pra recitar no festival? Bom, Fucassi duvidando por alguns segundos Então você ainda não sabe o que vai Ehm Vai ler Eu realmente não posso culpá-lo Eu realmente não quero ler nenhum dos poemas que escrevi Recentemente Vou ter que pensar um pouco mais Bom, sem pressão Mas o que você fizer, tenho certeza que Ficará ótimo Eu também Olha o caminhão passando Eu também ficaria feliz em ver você fazendo isso Ahahahah Ao contrário de Natsuki Yuri Mônica é segura e alegre É assim que ela é Também uma demônia Ela está sempre tentando fazer a todo mundo feliz Nós já sabemos que não Ela é egoísta, cara Ela é egoísta Ela quer o protagonista lerdo só pra ela Um pouco como eu Exceto que ela consegue fazer isso Enfim, vamos olhar o poema de hoje Claro Mônica pega o poema e dá as mãos de Fucassi Ele parece tão envergonhado Você tem medo de que Mônica descubra que ele escreveu pra Natsuki Vejamos o seguinte O estilo do Natsuki mais uma vez Parece Seguindo O seguinte Você realmente gosta da Natsuki, não gosta? Então ela adivinhou Eu não estou realmente surpresa Não sei como ela fez isso Mas Mônica sempre olha pra todo mundo Conhece os pontos fracos de todos Ela até sabe sobre mim Por causa que ela é um De Ramadar Um Um querido da vida Só usa haki Só usa haki Ela está por dentro de toda essa bagaça toda É realmente incrível Mas ela também é aterrorizante Concordo É, isso é Fucassi é muito ruim em mentir Ele está corado E eu não acho que ele Que ela perceba que Que Eu acho que ele é Ele é Ele é Então ele é Ó, vamos Fucassi É terrivelmente suspeito Você sabe Passa tempo com ela No salão do clube Todos os dias Fingindo que você gosta Do mangá Que ela está Que ela está presa Você sabe como Natsuki é Se eu não lhe agradar Ela acabará me odiando Você está Realmente tentando Encontrar uma desculpa Por que é tão difícil Admitir que você gosta de alguém Pra nós homens É difícil É vergonhoso Cara É difícil Mano É muito difícil É mais fácil Falar sobre isso Perto dos amigos Não perto de amigas Sério, cara Dá uma vergonha É vergonhoso Seria fácil Supor que Ela não conhece Ele não conhece Se mesmo Mas Mas Se aproximar De Natsuki Foi definitivamente Intencional É tão difícil De entender Como posso ser Amiga dela Se não consigo entender O que ela sente É Não Eu acho que você Está entendendo mal Fucassi Não é que Natsuki Cuidado por favor Natsuki É imprevisível Muitas vezes Algo de ruim Acontece Também pode danificar o clube Você não faria isso Comigo Isso é O que você está dizendo Algo mal Fucassi Nunca faria algo assim Ele nunca machucou alguém O que Mônica está pensando Tanto ela Quanto o Yuri Estão agindo Friamente com ele Ele não merece isso Eu sou o único Que merece Sou a única Bem Você é esperto Tenho certeza Que você Fará a coisa certa Mônica sorri Para Fucassi Mas ele não sorri De volta Ela é capeta Ela é capeta De qualquer forma Eu vou compartilhar Vou compartilhar O meu filme Com você agora Ok É Está bem Ele está chocado Quero dizer O que a Mônica acabou De dizer É Eu só quero abraçá-lo Mas Esse é o papel Da Natsuki Agora Ela olha só Para Ela só olha Para eles No fundo da sala Ela não parece Muito preocupada A Natsuki No caso Eu sou o único Que tem medo Dela Porque eu sou Um obstáculo Já sabe Ter o desejo De aprender A encontrar Opa Mosca foi Respostas É tipo De coisas Que dão Sentir da vida Não sendo Muito filosófica Ou filosófica Ou qualquer Coisa assim Isso Veio em minha mente Então é isso Que eu escrevi sobre Por isso que ela Sabe muito Sobre tudo Porque ela Está sempre Procurando respostas O caso Parece um pouco Mais relaxado Isso me alivia Eu Nunca pensei Muito sobre isso De certo modo É quase paradoxal Porque se tivéssemos Todas as respostas A realidade Não começaria A perder Seu significado Você sabe Há uma coisa Que notei Parece que todo mundo No clube Prefere escrever Sobre coisas Que são mais Feliz Do que felizes Há há Você está surpreso Quer dizer Se tudo estivesse bem Nós realmente Não teríamos nada Para escrever Certo Os humanos Não são criaturas Bidimensionais Eu acho que você Saberia melhor Do que ninguém O que Mônica diz Geralmente faz sentido Mas algumas pessoas Têm pior do que as outras É verdade que você Precisa de um pouco De nuvem 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 De vez em quando Meu Deus Quanto de Mas como você Pode se esconder Quando há uma tempestade Na sua cabeça Algumas pessoas Simplesmente não conseguem Lidar com a dor Não é inspirador Você quer dizer Que eles não São unidimensionais Ah Sim Isso Algo acontece Com a Mônica Hoje Ela está agindo Diferentemente E ela nunca Fazia esse tipo De erro É por minha culpa Deve ser Não é outra explicação De qualquer forma Aqui está o conselho Do dia Sobre a escrita Da Mônica Você já foi tímido Demais para Comprear sua escrita Porque tem medo De não ser Tão bom Se tão bom Pode ser realmente Um desanimador Ter uma resposta Morna Algo que você Faz muito Muito sobre Mas se você Encontrar outras Pessoas que gostam De escrever O compartilhamento Se torna Muito mais fácil Porque uma vez Em vez de apenas Dizer que sua escrita É boa Correta Ou errada Eles vão querer Se concentrar Mais em tudo Que você coloca E as coisas Que você pode trabalhar É muito mais Encorajador Dessa forma E vai fazer você Querer continuar Melhorando É quase ter Seu próprio Clube de literatura Não acha? Esse é o meu conselho Para hoje Obrigado por escutar De escutar Mônica Focasse a cena E se senta Na mesa Ele olha Em volta Por um momento Até que seu olhar Está fixo em mim Ele está surpreso Esqueceu de mim Ele timidamente Se aproxima de mim Sem nenhuma palavra Ele me dá seu poema Ele realmente deve Me odiar Eu começo a ler Que merda É essa? Pé Tá Deixa eu tentar ler Cachorro Campus Perfect Rosas Chocolate Sai Tem um negócio Aqui Escreve ali Doki Dojo Vita Beijo Batom Doce Tem Kawai É que você tem que ler Eu não entendi Isso aqui é um tronco? É um tronco Com um alvo E um coração No meio Que Que merda É essa Parece meio que Eu não cliquei na tela O que é isso? O que é isso? Está tudo bem Focasse Eu quero perguntar a ele Mas ele parece Perfeitamente bem Eu só estou vendo Coi Eu penso que estou vendo Coisas Eu olho para o poema Novamente Tô tentando entender Eu buguei O que aconteceu? O que aconteceu? Se foi? Minhas mãos estão tremendo Eu estou realmente Ficando louca Nós estamos Eu dou A Ele Fucasse Dou o meu poema Fucasse Tudo bem Eu acho Venha Eu já posso dizer Que você não gosta Bom Você não precisa se preocupar Com o que eu penso Afinal Você escreveu isso Para outra pessoa Certo? Provavelmente Netsuki Por que estou dizendo Essas coisas? Eu não consigo Controlar minhas palavras Se eu continuar com isso Eu vou estragar tudo Eu não escrevi Especificamente Para ninguém Por que você está Mentindo para mim? Porque ele sempre faz isso Primeiro de tudo Ele nem me quer Então ele nem deveria Estar mentindo Esquece Talvez No entanto Isso não é Não é realmente O que eu quis dizer Mas está bem Você está fazendo Novos amigos Assim como Como eu esperava Isso me faz Muito feliz Você está feliz também Certo? Netsuki Para Para de dizer essas coisas Eu nem estou Eu nem estou Controlando minha boca Tudo está indo Tão rápido O que é esse vazio Que estou sentindo? Bem Claro que sim Bem Isso é tudo O que importa para mim Obrigado Fucassi Sayori Há algo errado? Por que é tão difícil Esconder meus sentimentos? Eu estava indo tão bem Até agora O que está acontecendo? Fucassi não deveria Estar preocupado Eu nem deveria estar aqui Eu deveria apenas Parar de vir ao clube Todo mundo Seria melhor É? Não Nada Eu estou um pouco Cansado hoje Hehehe Muito bem Apesa me diga Se você precisa De alguma coisa Parece que Acredita em mim Estou um pouco aliviado Mas se eu ficar mais tempo Vai se preocupar de novo Eu não posso perder Seu tempo E seu bom humor O farei Não se preocupe comigo Ok? Agora você pode brincar Com todos os outros Se você insistir Yeee Estou indo para casa Um pouco cedo hoje Sayori Diga a Mônica Que eu não estava Me sentindo bem Ok? Vou te ver amanhã Antes de Fucasse Ter tempo de responder Levanto Levanto-me E caminho rapidamente Para a saída Cantarulando O mais alto que posso Enquanto ando Pelo corredor Já sinto lágrimas No rosto Assim como eu pensei Eu desmaiei Diante de Fucasse Porque eu tenho Que mostrar isso A ele Eu espero que você Não tenha me visto chorando Olha para trás de mim Ele não está me seguindo Eu corro para a saída Eu não quero mais Ficar nesse lugar Não posso respirar Eu caio no chão Porque eu estou tremendo tanto Não vou parar Eu estou contraindo Todos os músculos Do meu corpo Eu me sinto Eu sinto que estou Morrendo devagar Porque as coisas eram assim Isso Toda essa é minha angústia Eu botei no braço Mais forte que pude Eu sinto sangue quente Não me importa Eu mereço a dor Eu apenas Olho para minha bolsa Acorda Não Eu não posso Eu não quero De repente E sem pensar Eu começo a correr Em uma direção aleatória Eu ainda estou chorando As pessoas olham para mim Com um olhar estranho Mas eu não vou parar Eu quero ficar o mais longe possível De estar aqui O quanto for humanamente possível Eu não quero mais ficar aqui Eu não sei onde estou Para ir de prestar atenção Ao meu ambiente O que me aconteceu O que acontece Se algo acontecer agora Se me machucar Ninguém se importaria A culpa é minha Eu mereço a dor Eu mereço o que está acontecendo comigo Porque dói tanto Eu estou gritando Como uma idiota No meio do nada Ninguém vai me ouvir Qual o ponto disso Eu paro de correr Me doem as pernas Eu abro meus olhos E olho em volta Que lugar é esse? Eu não sei o que é este lugar Eu não sei quanto tempo Eu estava correndo Ou se ainda estou na minha cidade Eu começo a chorar de novo Eu não ligo se estou fazendo barulho Estou cansado de guardar tudo Por que você não entende? Só quero Eu só quero que todos sejam felizes Não posso deixar de chorar O chão de baixo em mim É umedecido pelas minhas lágrimas De repente eu ouço alguma coisa Atrás de mim Não entre pânico Sayori Você mesmo disse Este é o seu destino Então por que você está lutando? Você já apontou a todos Mônica? Não Por que eu não posso ficar sozinha? Isso nunca vai parar? Eu sei Ó pitando no celular Porque você está me seguindo Minha voz está tremendo de medo Eu não entendo o que está acontecendo comigo Eu não estou te seguindo Você está louca agora Meu corpo está tremendo A ponto que eu não posso Nem mesmo ficar de pé corretamente Natsuki? Tudo isso é sua culpa Se você não tivesse tentado Se aproximar do Fukashi Nada disso teria acontecido Mas você tomou a decisão errada Normalmente Você é uma idiota Eu olho em volta de mim Estou sozinha Não tem como eles me seguirem até aqui Então por que estou vendo eles? Eu tento me mover Mas não consigo Meu corpo está paralisado Você viu o quanto eu me machuquei Sayori E você não fez nada Porque você é apenas uma pessoa egoísta Por que eu não posso Posso fechar meus olhos? Eu não quero mais enfrentar isso Eu só quero sair Quero dormir Por favor, acabe com isso Pare de uma vez Não Você merece sofrer Você covardemente escapou da sua situação Você nem se atreve a enfrentar o Fukashi Então você é tão forte como uma pessoa Afinal Você não é Você não pode lutar Você é louca Você está apenas imaginando nós E assim que você nos vê Gosta de monstros? Você é uma decepção, Sayori Você sabe o quão difícil a vida é para nós E você ainda nos vê como monstros Você é a única mal aqui Olhe para você, coitadinha Tremendo e chorando Incapaz de se fazer qualquer coisa Sempre pensando nas mesmas coisas De novo e de novo Que inútil Se foram Minha sanidade também se foi Doente silencioso Eu devo Eu tenho que deixar esse lugar Tenho que ir ainda mais longe Eu paro e tropeço Meu corpo está exausto Mas não posso ficar aqui Eu começo a correr de novo Eu quase não vejo nada Mas não devo parar Realmente eu não posso Ó, eu tropecei em algo Antes que eu perceber Eu estou rolando no chão Estava um frio E é o mesmo tempo tão quente E eu caí no rio Eu não quero me mexer Ninguém vai me encontrar aqui É pacífico Quer desaparecer Não Não posso me deixar morrer aqui Eu prometi que ficaria forte Quem se importa se todo mundo Acho que eu sou fraca Eu posso lutar Posso fazer isso Eu sou encharcado Tudo parece tão frio Talvez eu deveria ter ficado na água Eu não sei onde estou Estou perdida Com medo Sem esperança Enxergada com frio Mas tem que tentar Se eu não for pra casa A Fucasa vai se preocupar Eu não posso deixar isso acontecer Eu acho que eu vou ficando por aqui Meu Deus, cara Esse mod é Meu Deus do céu Vou ficando por aqui Falou, Tecostomes Espero que você tenha gostado Ai meu coração Falou Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui